Começando o ano aqui na Rigoto e mostrando pra vocês as novidades que a Rigoto tem pra essa época de tempo quente, mas que a gente precisa estar bem vestida. Carol, vamos começar pelo teu vestido, né? Que é uma novidade, que é um vestido em linho e que a Carol regula o comprimento, gente, porque ela pode. Não, essa é o pinão da cara, o poder também já não é tanto aquilo, né? Pode, sim. Mas a gente consegue deixar ele mais fofinho, como se fosse uma blusinha e saia, né? Ou pode deixar ele mais longo também, pode trocar o cinto, então é uma peça bem versátil. E ele tem um decote no tamanho ideal, né? Dá pra trabalhar, tranquilo. Isso, ele dá um detalhe, né? Mostra o polo, mas não é aquela coisa exagerada. Carol, com cores que a gente tem eles. Eu sei que você parou aqui o estampado. Isso, a gente tem ele com estampas. Tá. E tem ele nas cores, algumas cores do linho lisa e algumas cores de viscosa. Então, ó, como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês o comprimento normal dele. Ele tem um comprimento que pode ir até o gelo e que não precisa ser curtido, né, Carol? Ah, com certeza. É aquela peça que a gente costuma fazer, dá pra trabalhar, dá bem na missa e tu também pode ir na minha pele, ó. Dá uma colidinha dele, né? E tá com estampado. Tá linda. O que mais que você parou aqui pra mostrar, Carol? Eu tenho uma outra novidade que a gente trouxe pra vocês, que é o nosso macaquil. Tá lindo. Tá lindo. Ele vem pra cima, né, Carol? Isso, ele vem com o cinto. Ele é um cinto de elástico, né, gente? E daí é da garota que está aqui no lado. Eu acho que ficou muito lindo, ele tá bem bonito também. A gente fez ele com o corpinho mais fofinho também em cima, né? Tá. Imagina se tu ele marca a cintura, uma coisa com uma luta, uma luta, uma luta, uma luta. Não, e essa aqui é uma peça, gente, a gente sabe que uma das grandes tendências agora pra, pro consumo de moda, é tu apostar em peças que tu vai usar muito e vai usar em várias situações. Por exemplo, um macacão desses com cinto preto e uma camisa branca por baixo, fica lindo. É, combinação também. Com uma cacharré ou preta, fica lindo no inverno. Então, tu tem como usar ele em várias situações, é a que é mais o tempo, Carol? Eu coloquei aqui pra vocês também hoje as nossas camisas em linho, que eu acho que é uma coisa que fica fresca e ao mesmo tempo fica arrumada, né, agora só. E os cortes das camisas de vocês são lindos, né? Isso, são cortes clássicos e ao mesmo tempo tem aquela dica da Carmen, da questão de usar uma rádio. Isso é de que eu falo, ó, gente. Olha aí que legal. A gente tem também as nossas calças, que são de cintura alta e eu acho que fica super vale com top, com cropped ou com uma podrinha por dentro, então é uma calça bem versátil. E ela vem com esse cinto torrado, mas também tu pode usar até com cinto de couro, que fica legal. Pode usar com o outro, exatamente, também fica bacana, né? E outra coisa que eu falei pra vocês, que muita gente pediu pra gente fazer. Camisa de braderia, né? São as camisas e os casaquinhos, ó, tipo manguina de braderia. Ah, esse é um casaquinho de braderia, que interessante. Ó, porque daí ele serve como um abriguinho e dá, inclusive, pra usar na praia. Então é uma peça que eu acho que... E fica super feminino, né, Carol? É, fica delicado, né? Você tem também os shortinhos, né? Shortinhos, são as bermudinhas, ó. Isso, são as cordinhas da fataria. Essa que eu peguei pra vocês, é uma listradinha, por exemplo, que a gente tá bastante com essa questão do preto branco, né? Sim. Então eu acho que ela dá uma quebrada naquela bermudinha clássica, mas ela fica bem bonita, ó. Olha, não é curta também. E essa aqui também tem várias cores, né? Cores lisas, vários pequenos também. Inclusive, ela tem também um conjuntinho que tu pode fazer, como o blazer e a bermudinha. A regraça, a bermudinha, a camisa, a bermudinha. Então, tipo, é uma peça que tu transforma em várias. Isso aí, a alfaiataria é aqui na Rigoto. E a Rigoto já está preparando um inverno lindo pra vocês. A Carol me disse, não é, Carol? É, alguns modelos bem legais. Então, assim, ó. Vem aqui, compra a sua alfaiataria, porque com a alfaiataria não tem erro. A gente está sempre bem vestida e não se preocupe em colocar alfaiataria só com peças, com salto alto mais alinhada, porque hoje ela vai com tênis, ela vai com aqueles slides, ela vai com aquelas papetes, que fica super bacana e muito atual. A Rigoto fica aqui na vinte e quatro de outubro, número 1600, em frente ao doque de vazio. Tchau.